Música Se eu tô contigo é bom demais O tempo vou lá É boa hora de ver o cinema tocar Essa nossa senhora Vem cá no seu caralho Pra te ver os olhos Eu tenho outra dimensão Sinto o seu cheiro A cheira a minha mão Eu vou toda a vida Sinto aqui no presente Nessa viagem Eu quero você pra somar O outro 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 A gente tem certeza Que ainda vai ser na pele Eu quero Não é o tempo O outro A gente tem certeza Que ainda vai ser na pele Olha só Eu tô jogando o que eu acho na barra Botei 40 cabeça pra gritar, gentileza, no microfone Dessa vez, não tem microfone, mas eu quero voltar O bebê de reggae inteiro pra cantar no próprio nóis Isso dá sorte, vem, é fácil, tá aprendendo? Vem, gentileza, a gente consegue Que ainda vai se dar bem Vem, eu não quero ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Vem, 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 a gente consegue Que ainda vai se dar bem Vem, eu não quero ensinar o que aprendi Mas eu quero aprender também Quero, se amar, quero, se amar de medir Quero, se amar de medir Vamos ver Vem, eu não quero ensinar o que aprendi Agora só Marcelinho Não quero ver, mas não Marcelinho Não quero ver, não, meu Deus Você puxa, 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 você é o que eu faço Puxa gentileza, nossa galera tá junto com nós Gentileza, gentileza, ela é gentileza Puxa Marcelinho Gentileza, será gentileza Gentileza, será gentileza Na chinesa, a gente quer ser teu amigo e não vai ser na pele É que eu quero lhe ensinar outra vez em ti, mas eu quero a vida dela Comenta, tu acha que funciona? Eu não, vou lhe dar então a conta Que é para você calcular o quanto que ele quer ouvir Eu quero você transformar, o que vamos dividir Podemos multiplicar o amor, o que é por todo o meu sol, o que é por nós A gente quer ser teu amigo e não vai ser teu amigo e não vai ser teu amigo É que eu quero lhe ensinar outra vez em ti, mas eu quero a vida dela Na chinesa, a gente quer ser teu amigo e não vai ser teu amigo é teu amigo é teu amigo é teu amigo e não vai ser teu amigo Jalajalajalajalajalajalaja Voltarer e mais Vem a rar Vem a rar Vem a rar